Olá, tá começando agora mais um Vida e Saúde. Que prazer estar aqui com você novamente. Que prazer a gente poder falar de saúde, falar de vida e falar de cuidados tão necessários para que a gente possa viver feliz aqui, não é mesmo? Seja bem-vindo, viu? Olha, quero saber se quando você anda, se senta ou até mesmo quando você se deita para dormir, se você sente algo diferente. Será que sua coluna dá sinais de que algo pode estar errado? Hoje nós vamos ver quais os cuidados nós precisamos ter com a nossa coluna. E é dia de claramente também. Doutor César Vasconcelos trata aqui de como podemos aprender a não reagir de forma negativa em algumas situações. Na receita, você aprende um delicioso cuscuz. Mas agora eu trago pra você um verso, um verso da Bíblia pra você refletir junto comigo. Esse verso é bem conhecido, tá lá em Mateus 18, os versos 21 e 22 dizem o seguinte. É um verso um tanto quanto intrigante numa sociedade atual, pra uma sociedade atual como a nossa, né? Que não dá muitas chances pra aquelas pessoas que erram. Eu só queria te lembrar que tanto eu quanto você vamos cometer erros ao longo dessa jornada e que a gente precisa estender a mão, que a gente precisa perdoar, que a gente precisa recomeçar com os outros e com a gente mesmo. Você topa? Vida e saúde tá só começando. Volta aqui, voltamos aqui em 30 segundos. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto